E a quinta-feira, livro de matemática, página 94, fração de um número. Observe o exemplo. Vamos repartir 16 bombões em duas caixas. Com quantos bombões ficou cada caixa? Colocando um bombom por vez em cada caixa, obtemos a seguinte figura. Duas caixas, 16 bombões, um bombonzinho em cada caixa. Observe que a fração de bombões que está em cada caixa é igual a 1 meio ou metade. Assim, 1 meio de 16 é igual a 8. 1 meio de 16 é igual a metade de 16. 1 meio de 16 é igual a 16 dividido por 2. 16 dividido por 2, 8. Cada caixa ficou com 8 bombões. Agora observe um método prático para encontrarmos a fração de um número. 2 terços de 12. Dividimos o número pelo denominador da fração e multiplicamos o quociente dessa divisão pelo numerador. Botei aqui no quadro. Então, vamos lá. 2 terços de 12. Aqui embaixo eu coloquei para adiantar. Vai ser sempre a divisão. Em cima, multiplicação. Vamos lá. Embaixo, o denominador, divisão. No numerador, multiplicação. Aqui. 12 dividido por 3. 12 dividido por 3. Vamos, vamos. Acertou. 4. 3. Agora, 4. Vezes 2. 4 vezes 2. Isso, isso, isso. 8. Então, 2 terços de 12. 8. Certo? 1. Agora, 3 quintos de 40. Denominador, divisão. Numerador, multiplicação. Então, eu vou colocar 40. Ó. 40 dividido por 5. 40 dividido por 5. Ei, você aí acertou. Muito bem. Oito. Hum. Agora, a multiplicação. 8 vezes 3. 3 vezes 8. 24. 3 quintos de 40. 20 e 4. Certinho? Hum. Está ajudando a tabuada? Show! Isso aí. Então, primeiro, divisão. Denominador. Em cima, multiplicação. Numerador. 12 dividido por 12 dividido por 3. 4. Lá, multiplicação. 4 vezes 2. 8. Então, 2 terços de 12. 8. Ok? 1. 3 quintos de 40. 40 dividido por 5. Olha, eu sigo aqui. 8. 8. 8 vezes 3. 8 vezes 3. 20 e 4. Mil beijinhos. Sal. 1, 2. Coloca no marinho. 1, 2, 3.